Olá a todos hoje falaremos da mala direta em especial quando a gente importa porcentagens vindas de um arquivo do excel como que eu faço para configurar e deixá-la nesse estilo aqui então provavelmente você deve estar com o seguinte problema você importou e veio com muitas casas decimais e agora você tem que configurar para essa maneira aqui é o vídeo tá bem simples já aproveita a vinheta para dar aquele joinha e inscrever-se no nosso canal e vamos lá e para facilitar eu já deixei aqui a planilha aberta é eu vou calcular aqui a porcentagem então vou colocar a fórmula é igual a quantidade dividido pelo total ok e eu vou propagar essa divisão aqui para as demais células a ok gustavo e agora observe que esses serão os números que serão importados lá no word mesmo que você vem aqui clique com direito e põe formatar célula e porcentagem com duas casas ok e aqui você está vendo corretamente mas na hora que você importar irão os dados brutos por exemplo aqui aqui no último caso vai 0,666667 tudo bem vamos fechar salvar esse arquivo já está aqui na minha área de trabalho agora faremos aí a mala direta no word eu vou criar um arquivo do word aqui chamar ele de mala aqui ó abrirei aqui ó abrirei aqui a mala que é o arquivo do word e correspondência selecionar destinatários usar uma lista existente e essa lista está na minha área de trabalho e eu chamei de dados.xlsx vamos lá duplo clique ok agora habilitou esse esse campo aqui para que eu consiga inserir o campo da mala direta de mesclagem portanto aqui está porcentagem eu vou clicar nesse botão para visualizar olha lá como que ficou os dados vindo daquela coluna de porcentagem eles vieram desconfigurados a realmente como que eu faço para configurá-los eu vou aumentar um pouquinho a letra aqui para que nós possamos visualizar agora eu clique com direito põe aqui alternar código de campos seleciona toda essa região aperta o control e o f9 você adicionou um campo dentro do outro aí você põe aqui igual 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 a esse valor vezes sem nada barra invertida jogo da velha ponto 0,00 e o símbolo da porcentagem acabou acabou clique no botão direito põe atualizar campo e agora eu vou abrir o arquivo do Excel para vocês observarem como ficou vamos abrir aqui abrir os dados somente leitura né porque ele já tá ali dentro do do arquivo e por aqui olha lá o 10% é o primeiro campo vamos vamos navegar aqui nos campos 10% 12 70 150 olha aqui o último 66,67 é no blog tem um vou deixar o link aí na descrição tem como também você verificar como mudar as datas como mudar a formatação de moeda também como escrever por extenso o valor monetário e inclusive esse daqui que nós vimos hoje a porcentagem já dá aquele joinha e inscreva-se no nosso canal e até a próxima